E aí pessoal, tudo bem? Sou o Galide, carro 28 da Ipiranga. Eu e o Thiago estamos aqui na oficina do Mateus, nossa equipe nova para esse ano, novo desafio. Aqui está a nossa carreta. Chegou ontem aqui, coisa linda, organizada, bonita. Vou dar uma volta com vocês aqui dentro da oficina. Thiago está ajustando o banco dele, que ele começou ontem, está fazendo agora. Esse aqui é o meu carro, já com o banco feito. Nessa viagem também a gente veio fazer um planejamento do final de semana de Goiânia, a primeira etapa, com o André Asmatei. Saber como que vai funcionar o final de semana, o que a gente vai fazer de teste no carro, dia 6. Um planejamento geral, conhecer os mecânicos, saber com quem falar na hora de pedir alguma coisa. Aqui vai ser o nosso box, na verdade não está bem pronto ainda, mas aqui vai ser a sala dos pilotos, aqui vai ser a área de convidados, aqui vai ser a lateral dos boxers. Tudo novinho, tudo bonitinho. E é isso aí. Olá pessoal do Ipiranga Racing, estamos aqui nos ajustes finais para a primeira etapa em Goiânia. Ansioso para o início da temporada. Vamos lá, conto com a torcida de vocês. Vamos com tudo nesse início de temporada. Um abraço. Estamos aqui, duas semanas do início da temporada, fazendo os ajustes finais aqui. Banco, pedaleira. Vocês podem ver aí o novo carro, nova equipe. Os mecânicos trabalhando aqui. Um pouco complicado fazer a posição desse banco, porque o banco é igual para todos os pilotos e cada um tem que moldar o banco de acordo com o formato do corpo. Então a gente tem dois bancos, na verdade. É o banco protegido de carbono aqui, e o banco a parte de dentro, que é onde recebe o molde, o formato do nosso corpo, para a gente ficar mais ajustado e não ter nenhuma flexibilidade dentro do carro.